Olá rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Izagi e Batra, egoístas, Nathans, Fit, Jiforzin, acho que vou chamar assim, Jiforzin, produção Death Boy, no canal do Nathans, tá rapaziada? E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vamos lá, deixa um like, se inscreva no canal do Nathans, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, deixa eu fazer, na verdade é Nathan SX, vou deixar meu like aqui pra fortalecer, né? Qualidade full, como sempre, já sou inscrito, né? E sim, bora, Blue Lock, conheço, conheço o Izagi, conheço o Batra, não acompanho o mangá, então só sei as coisas que eu vi no anime, né? Enfim, bora lá então, 3, 2, 1 e play! Isso aqui já deve tá, ó, fenomenal, foda pra caralho, véi! Sei da capacidade do Nathans, então, já espero um somzão brabo! Transição de um lado pro outro dos... Nossa, eu acho isso muito da hora, véi! Caraca, tá vindo de um lado pro outro, véi, tá muito foda! Caraca, tá muito foda! Balança na rede, ela balança é bunda Ela balança é bunda Junto com Baxina, nós causa com fogo Baxina, nós causa com fogo Baxina, nós causa com fogo O Messi, o Arrascaeta da vida, né, véi? Eu só queria achar mesmo que vai me pegar Mas nem se adorrar, mas pode me parar Pensante, tá ligado? Mas eu garanto não vai conseguir Minha habilidade, ela é incomum Cê se senta ligado, não sou só mais um Hum, hum, yeah Tipo Ronaldo diferenciado Vocês sabem que vocês não é para Dendo a cachorra, tipo o Akamaru Tô dando vôlei, tipo o Rivaldo Pega a minha peça, eu sou 11 bolado A habilidade rara, sou predestinado O ego consome, tô acostumado Eu sou o Baxina, tá talento raro Esse sim parece o Neymar, o Bátira Dribble, né? Melhor jogador de todos os tempos, Ronaldo É, ele é tipo o Ronaldinho também Cara, eu gosto muito de Bluelock, mas parou Esperando pra pensar, a animação poderia ser melhor, né, velho Eu não curto o CG, tá? Tá ligado, nada, bala Coo que nem uma bala Cara de psicopata Pra mim quem tem que ter cara de psicopata é o goleiro, velho Eu não brinco em serviço Eu tô pique o Neymar Eu não like a list Caralho, mano Tem que vai ter que ir pra playlist, né, rapaziada? Qual foi? Playlist direto, mano Pô, só tô reagindo a pedrada, mano Só o som bom que vocês estão recomendando recentemente Carvalho Enfim, ficou incrível Pô, sensacional, né, velho? Parabéns, Leita Parabéns ao J4zinho Sei lá, quando eu vejo um 4 no meio do nome assim Eu gosto de falar 4 Tipo, Left 4, Dad, tá ligado? Tem um 4 no meio assim Enfim Gostei demais Parabéns aos dois Mandaram bem demais, velho Parabéns mesmo Ficou incrível Parabéns a toda a equipe da produção Aquela transição do lado pro outro Do fone assim Do beat ali Das vozes e tal Pô, ficou incrível Então, parabéns mesmo Mandaram demais Nathan que só Tá evoluindo A cada som ele melhora Voz, produção Enfim Incrível mesmo Parabéns, Nathan Ficou impecável, velho Gostei demais Galera, comenta aí o que vocês acharam Lembrando, o link do vídeo original Na descrição, tá, rapaziada? Vão lá, deixa um like E se inscreva no canal do Nathan Que ele merece Por um excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Fechou, rapaziada? Essa rapaziada nova Que tá chegando aí, velho Na música geek Que aí eles merecem demais, velho Porque, ó Tem um talento absurdo aí Beleza? Então, conto com o apoio de vocês Pra irem lá no canal Dele Deixarem o like lá Fechou, rapaziada? Vou ficando por aqui Um abração Valeu, falou E eu fui I am on a whole nother level Girl, he only fought you over Cause you let him Fuck you, girl I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you It's special Certain is your love That holds me together And you say he been killing the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt Get in the ride E aí